Bem, amigos da rede YouTube, galerinha xinguilinguezeira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu peço de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilha esse vídeo com seus amigos. E eu informo a vocês que no próximo sábado vou estar rifando essa belezinha aqui. Se alguém quiser participar, links na descrição. E bora para o review. Siga-me os bons. E é lógico que a curiosidade que vocês têm em ver esse tipo de marca aqui no canal é o seu preço extremamente baixo. Pois para quem não sabe, eu vou explicar. Esse tipo de marca, no caso a BR Motors e tantas outras marcas que a gente tem aqui no Brasil de menos expressão, elas estão visando somente um preço baixo do produto. Não estão visando qualidade, performance, potência, etc. E aí acabam deixando a desejar e um monte de requisitos. É uma parafusadeira de 12 volts que usa a bateria de lítio. E os itens que acompanham o produto é uma única bateria com encaixe tipo cluster de 1.3A. Um carregador bivolt automático. Que aqui no guia manual está especificado com o tempo estimado de recarga da bateria de 3 a 5 horas. E essa parafusadeira possui duas velocidades mecânicas. Mas agora chega de blá blá blá. É hora do unboxing! Então pessoal, fazendo unboxing do produto. E eu sei que vai ter as piadinhas aí da galera dizendo que eu gosto de combinar a minha roupa, o meu uniforme com a embalagem do produto. Então pessoal, aqui está o guia manual do produto. Sua bateria com encaixe tipo cluster. Um carregador e estação. E aqui está a nossa vermelhinha. E aqui dentro da embalagem mais nada. Esses miseráveis, nem um bit de brinde eles mandam para nós. Possui um mandril de 3 oitavos ou 10 milímetros. É um mandril de aperto rápido, sem o auxílio de chave. Possui função furadeira sem impacto. Na função parafusadeira, possui 11 níveis de ajuste de torque. Possui o corpo emborrachado. Esse apoio aqui também emborrachado. Possui a capa protetora das engrenagens com uma construção em liga metálica. Possui velocidade variável, reversível e freio instantâneo. E mesmo a gente falando que é uma ferramenta de 170 e poucos reais, eu achei o acabamento bem pobre mesmo. Já peguei ferramentas que custavam até menos do que isso, com acabamento bem superior. Mas agora vamos ver do que essa bichinha é capaz. Vamos pôr ela à prova. E aí no final do vídeo eu retorno com as minhas conclusões ou primeiras impressões com essa ferramenta. Teste de parafusamento sem pré-furo. Já vou começar exagerando um pouquinho com ela. Vou usar os parafusos Philips mais grossos que eu tenho aqui. 70 milímetros por 6 e 100 milímetros por 6. Nada mal. Broca da Irving 3 pontas com diâmetro de 7 oitavos. Já ativou o sensor de proteção do motor. Creio que eu exagerei um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho para ver como é que ela se comporta. Vou usar uma broca 3 quartos. Aqui foi melhor. Mesmo o Mandil tendo a capacidade máxima de 3 oitavos ou 10 milímetros, que eu poderia botar uma broca de 10 milímetros aqui, mas não vou botar, pois como a gente viu, ela é uma ferramenta bem fraca, bem de entrada. Então vou usar uma broca de 8 milímetros de aço rápido. Então, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. E agora vamos às minhas conclusões ou primeiras impressões de uso com essa ferramenta. Então já vou de cara passar para vocês a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comprei essa parafusadeira, que foi o seu ótimo custo-benefício. Mas confesso a vocês que depois de estar com a ferramenta em mãos e ter feito esse review, essa análise e os testes de uso com ela, confesso a vocês que me arrependi. Já de cara eu descarto esse requisito de custo-benefício, pois na realidade, pelo que ela entrega, pelo que é cobrado, ela está saindo bem caro. Para resumir, eu não recomendo, pois como a gente bem viu no vídeo, é uma ferramenta extremamente fraca e que tem um acabamento e qualidade bem pobre e também uma autonomia de bateria muito baixa. Mas por fim, era isso que eu tinha para passar para vocês. E sempre lembrando que a última escolha é sua. Eu apenas mostro as possibilidades. Não se esqueça do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui!